Hoje eu acordei com vontade de comer a salada de repolho Então eu peguei o repolho e piquei bastante E agora vamos desinfetar com croro Para 2 litros de água, 2 colheres de sopa de croro Coloque o repolho na água e deixe por alguns minutos para desinfetar Enquanto isso vamos fazer um molhinho caseiro porque eu não comprei né Com um limão Coloque todos os condimentos que você gosta na sua casa E o sal, e também coloquei mostarda, azeite E agora eu vou lavar Já está na hora, desinfetou Lavar, 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 tirar todo o croro E agora jogou o temperinho por cima que eu fiz E também resolvi colocar uma cebola congelada ralada por cima De última hora Misturei bem E é só servir para a família toda ser feliz E é isso aí